Está entrando o ar, programa Flávio Azevedo, entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação, programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo. Boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense. Prazer grande estarmos juntos aqui mais uma vez. Hoje dia 10 de dezembro de 2018. Um abraço para você. Está sempre ligado aqui na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense. Chegando agora para você, programa Flávio Azevedo, 14 horas e 51 minutinhos. Vamos aí até daqui a pouco mais juntos com a nossa programação. Uma boa tarde aí rapaziada que está sempre nos acompanhando. Minha amiga Mônica Santos, seja bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho sempre aqui. Você que está sempre nos prestigiando. Minha gente, nesse dia 10 de dezembro se celebra o dia do palhaço e o dia dos direitos humanos. Estão duas atividades aí muito interessantes. O palhaço é aquele cara que nos diverte. Estão sempre aí nos circos, nos picadeiros e tal. É responsável pelo riso das pessoas. Mas eu costumo dizer que a vida geralmente sempre muito dura, né? Se não tivermos um pouco de alegria, um pouco de palhaçada mesmo desses profissionais do riso. Não só os palhaços, mas os humoristas de maneira geral. Essa galera que faz a gente esquecer um pouco do sofrimento, né? Para darmos aí algumas risadas. Afinal de contas, sorrir faz bem. E do outro lado nós temos hoje o dia dos direitos humanos, né? E que são os direitos humanos, minha gente, acabou sendo deturpado aí por conta do olhar político que muita gente dá para essa questão dos direitos humanos. Mas os direitos humanos, quando bem observados, quando direcionados àqueles que realmente são carentes dessa questão dos direitos humanos, é algo realmente muito importante, né? Mas por conta aí dessa briga de nós, eles, vós, eles, né? Etc. e tal. Esquerda e direita, cada um tem um olhar diferenciado. Cada um enxerga a questão dos direitos humanos de uma forma. Acabou que os direitos humanos foram reduzidos aí a coisas, a ideias, né? Que não são nada nobres e nada importantes, né? Então fica aqui a nossa reverência, a indiferência aos direitos humanos na sua essência e aquilo que deve fazer bem a toda a sociedade de maneira geral. Bom, deixa eu começar aqui o nosso papo nessa tarde de segunda-feira, 10 de dezembro, né? Tratando aqui das pautas que nós vamos conversar nessa tarde. Eu quero trazer como primeiro assunto aqui a prisão do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, né? Agora, a prisão já é notícia em todos os lugares, né? Eu quero detalhar pra você, já já a gente vai fazer isso, destrinchar pra você a relação promíscua que existe entre políticos, empresas de ônibus e os eleitores de maneira geral. Isso é importante a gente discutir também. Não podemos abrir mão de fazer essa reflexão hoje aqui também. Quero discutir também com você, que está ligado aí no nosso programa, Flávio Azevedo, questões que envolvem aí o glorioso Ciro Darlan, que outra vez hoje, o desembargador Ciro Darlan, é notícia no jornal O Globo, sendo investigado aí pelo Superior Tribunal de Justiça, por conta da venda de sentenças no fórum aí da capital, no fórum do Rio de Janeiro, né? O Ciro Darlan, que é conhecidão aí, conhecidaço nosso aqui, das nossas, das nossas, da cidade de Rio Bonito, todos nós conhecemos bem o Ciro Darlan. Essa é uma pauta também que eu quero trazer pros amigos aqui que estão ligados na nossa programação. Baeta Gás, né? Passando por aqui, nos acompanhando, parceirada nossa aqui, Baeta Gás, abraço. E o Baeta está aqui dizendo, está difícil esse Rio de Janeiro. É, Baeta, está difícil. A limpeza meio que começou pelo Rio, né? E agora está se espraiando aí pelos municípios. Já deu uma catada aqui em Rio Bonito, mas está faltando gente. Agora catou Niterói, mas está faltando gente. Ou seja, é o pente fino da Lava Jato, que depois aí de quatro, cinco anos de operação, vai se espraiando pelos municípios, né? Mas é isso, minha gente. São pautas que eu quero trazer. Também quero trazer pra você hoje aqui, que está ligado no nosso programa, a minha cobertura de ontem na posse e na eleição que escolheu os novos, a nova diretoria da Associação de Moradores do Green Valley, aqui em Rio Bonito. Um abraço grande. Já divulguei nas mídias sociais aí no Facebook, né? Parabéns pra essa galera. E uma entrevista que eu trouxe com o nosso amigo José Balbino. Aproveitei a presença do José Balbino, que é o presidente da Federação das Associações de Moradores de Rio Bonito, e fiz lá uma entrevista com o José Balbino sobre essa questão, sobre o risco que correm as associações de moradores por conta da falta de interesse do poder público aí da Prefeitura de Rio Bonito em amedizar determinados tributos que são exigidos das associações de moradores, que geralmente trabalham sem grana nenhuma, né? Então, daqui a pouco a gente vai trazer essa fala do nosso amigo José Balbino, uma entrevista que eu fiz com ele também. Luciana, minha amiga, boa tarde pra você. Quero cumprimentar aqui, aproveitar que minha amiga Luciana é de Tanguá, e quero cumprimentar aqui a rapaziada, os antigos mobilistas de Tanguá, que ontem fizeram uma exposição de carros antigos, né? O primeiro encontro dos carburados, né? Muitos carros lá. Aliás, eu descobri que eu tô ficando velho, minha gente, porque inúmeros carros antigos que eu encontrei ali ontem no encontro dos carburados, paz, meus senhores, são carros que fizeram parte da minha infância e adolescência. Ou seja, eu também tô ficando antigo. Muitos veículos ali expostos, Fiat, Chevette, Comodoro, aquela coisa toda, carros fabricados, né? Produzidos antes de 1992, estavam expostos ali com status de antigos, e eu descobri que eu estou envelhecendo, minha gente. Estou mesmo porque no próximo, na próxima quarta-feira, dia 12 de dezembro, eu estaria, inclusive, completando mais um ano de vida, ou seja, estarei ficando ainda um pouco mais velho, né? Pois é. Mas a idade tá chegando. Abraço aqui pro meu amigo Zé Onix, né? Grande Zé Onix, nosso parceiro aqui, ligado na nossa programação. Estou ligado aqui, já compartilhei, diz ele. E boa tarde também aqui pro Paulo Andrade, que vai nos acompanhando aqui na nossa programação. Minha gente, então, vamos começar trazendo aqui pra você, que está ligado na nossa programação, essa notícia de primeira hora. Acordamos hoje, mais uma vez, acordamos aí com uma notícia de mais uma prisão, de mais uma operação. E agora, quem foi alvo da operação foi o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, né? Rodrigo Neves foi preso na manhã dessa segunda-feira, preso em casa. Policiais civis fizeram a prisão, levaram Rodrigo Neves para a cidade da polícia. Segundo as informações que nós recebemos aí através da grande mídia, Rodrigo Neves passou mal lá na cidade da polícia, quando por lá chegou e tal, foi ouvido por volta de nove, nove e meia da manhã, pela reportagem da Globo News, né? E me chama a atenção a forma e a postura, o jeito como os políticos se comportam, né? E qual é a acusação que paira sobre o glorioso Rodrigo Neves, né? Qual é a acusação que paira sobre o Rodrigo Neves? Bom, a acusação é a seguinte, a prefeitura dá uma subvenção, um subsídio às empresas de ônibus do município de Niterói para custear o transporte daquelas pessoas que têm direito à gratuidade, os idosos, os estudantes, pessoas com necessidades especiais e outras categorias, mas aí pessoas que acabam tendo gratuidade nos ônibus, né? E as pessoas pensam que estão andando de graça, não, estão andando de graça, não. Alguém está pagando sua passagem, né? E no caso de Niterói, por exemplo, no transporte público municipal de Niterói, a prefeitura aporta recursos para custear as pessoas que andam gratuitamente nos ônibus de Niterói. E segundo o Ministério Público, 20% desse valor que a prefeitura paga às empresas de ônibus, o Rodrigo Neves recebia de volta na condição de propina. Essa é a acusação do Ministério Público e por conta disso foi deflagrada a Operação Alameda, numa referência a uma das principais vias da cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, que nós conhecemos bastante. Aliás, Alameda que passou por uma reforma, né? E tal, essa coisa toda. E está preso, então, e vai ser ou já foi levado para a Benfica, o Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, sob essa acusação de receber propina. E segundo dados oferecidos pelo Ministério Público, pelas investigações, ele é um que essas propinas são da ordem de 10 milhões de reais, é o que teria recebido aí o prefeito Rodrigo Neves, que é apontado como líder, como chefe, como mandante, como capitão desse esquema montado dentro da prefeitura de Niterói. Então, aquele transporte, aquela gratuidade que a prefeitura aportava recursos para que as pessoas pudessem andar gratuitamente, 20% desse valor era devolvido em forma de propina ao glorioso Rodrigo Neves, prefeito de Niterói. Essa é a acusação do Ministério Público, né? Então, minha gente, eu queria fazer só um destaque aqui, né? Você que está acompanhando o nosso programa, Flávio Azevedo. Minha amiga Nazaré Oliveira, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um destaque importante aqui. E assim, o Rodrigo Neves, eu estava vendo a entrevista dele, né? Me chamou a atenção o cretinismo desses caras, né? Mas ele, a estratégia, né? Perguntado sobre as razões da prisão, ele não responde uma pergunta sobre a questão da prisão, pelo contrário, ele começa a apontar uma série de coisas que ele fez durante o mandato, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, mas a resposta especificamente sobre a gratuidade, o subsídio que a prefeitura dá à empresa de ônibus e a questão da propina, um sujeito não responde. E aí, por fim, um dos jornalistas lá se aborrece e fala assim, prefeito, mas e a propina? E ele, propina, mas que propina? E, novamente, não dá dados, né? Ele detalha uma série de questões interessantes, né? Responde que fez licitação, até elenquei aqui as questões que ele ponderou. Ele diz que fez licitação, que unificou o preço da passagem, que não viaja para o exterior, que a sua casa é simples, que tem três filhos lindos, que foi reeleito com quase 65% dos votos, né? Como se o povo se preocupasse em oferecer voto a quem é honesto. que reformou isso, que reformou aquilo, falou um monte de coisa que ele fez, mas não trata especificamente da questão da propina, só dá... Ah, que propina? Quando é perguntado sobre o assunto, né? A propina oriunda da subvenção que custeia o transporte de passageiros que têm direito à gratuidade, ele mesmo não diz nada. Minha gente, eu costumo dizer que político embrulhão, dissimulado e que chora em palanque e que adora um cerca a Lourenço, isso geralmente tem culpa no cartório, é sempre assim. E, na verdade, aquela cara de cachorro que caiu da mudança, os caras fazem para você ficar com pena dele. A mim não convence. Não sei você que está aí acompanhando a nossa programação nessa tarde de 10 de dezembro. Eu queria aproveitar, então, a oportunidade que nós estamos aqui tratando desse assunto do transporte público para falarmos sobre essa relação empresas de ônibus, classe política e, detalhe, a relação promíscua que existe entre empresas de ônibus e classe política, ela tem uma razão de ser, que se chama eleitor, cidadão. Mas vamos lá, vamos primeiro falar das coisas grandes. Já há algum tempo, desde quando eu era moleque, lembro das pessoas que transitam na política lá de trás, antes aí de Cabral, lá atrás quando eu era menino, Marcelo Alencar, antes do Marcelo Alencar, eu lembro que tinha um tal de Chagas Freitas, que era governador do tempo que eu fui criança, Moreira Franco, Brizola e tal. Essa galera toda, quando estava governando o Rio de Janeiro, sempre falava na questão do transporte público de massa aqui para a nossa região que nós estamos inseridos. Todos nós que moramos aqui, Rio Bonito, Silvio Jardim, Maricá, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Cachoeira de Macacu, região aqui, nós conhecemos e sabemos a desgraça que é se deslocar para o Rio de Janeiro, o inferno que é se deslocar para o Rio de Janeiro. Todos nós conhecemos bem essa grampeagem aí. Até que, por último, fizeram aqui uma obra ali na Avenida do Contorno, porque aquilo ali era uma pocilga, do jeito que era antes, aquela passagem ali que não dava para nada, fizeram ali uma reforma robusta, deram ali uma ampliada bacana ali na Avenida do Contorno. Mas agora, mas a desgraça acontece na vida da gente ali, naquele trecho da Avenida do Contorno, há muitos e muitos anos, desde que eu sou garoto. E esse assunto transporte da nossa região aqui sempre é comentado pelos políticos, sobretudo em época de eleição. Lembro que quando eu era adolescente, eu não vou aqui, sinceramente, lembrar quem foi o candidato, mas lembro que surgiu uma proposta de passar um metrô por baixo da Baía de Guanabara, saindo em Niterói e indo até, vindo até Itaboraí, vindo até... Depois, aventou-se a ideia de se colocar um trem numa ponte suspensa que estivesse lateralizada a ponte Rio-Niterói, que se deslocasse até Campos dos Goitacazes, até Macaé, por conta da questão do petróleo e etc e tal. Tudo isso, minha gente, eu já vi aparecer, já vi ser comentado em campanha eleitoral de candidatos a governador e isso nunca sai do papel. Entrou fulano, entrou João, entrou Manel, entrou garotinho, garotinha, cabralzinho, pezinho, pezão. Entrou o diabo nessa prefeitura, nesse governo do estado do Rio de Janeiro e ninguém deu conta de ver essa questão do transporte e nós temos que continuar andando socados como sardinhas em lata nos ônibus que atendem com serviços parcos e medíocres à população aqui de Rio Bonito, Itaboraí, São Moçavo, Niterói, Maricá, Cachoeira, as pessoas sobretudo que precisam trabalhar no Rio de Janeiro. Minha gente, fala a verdade, é ou não é um inferno viajar para o Rio de Janeiro pela manhã? Eu, por exemplo, me desloquei durante muitos anos pela manhã para Niterói para poder fazer faculdade, etc e tal, aquilo era uma desgraça. Quantas vezes eu saia de Rio Bonito 10 para as 6 da manhã no ônibus da faculdade, chegava em Niterói 8h30, 8h40, a prova já tinha começado, perdia a metade da primeira aula porque ficava enrolada aqui nessa avenida do contorno. E aquela série de situações, de promessas, depois disseram que nós teríamos um trem, depois disseram que nós teríamos um trem que sairia de Niterói até Itaboraí. Eu tenho até as maquetes aqui que daqui a pouco vou apresentar para você, que estaria acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo. E isso nunca sai do papel, minha gente. Isso nunca sai do papel e segue as empresas de ônibus, geralmente de um proprietário só, de um mesmo grupo empresarial, essa coisa toda, mandando e desmandando, etc e tal. E eu sempre falei por aqui que tinha picaretagem, que Fé Transport, que o tal do Detro, as empresas de maneira geral, a classe política, faziam parte de uma grande camarilha, de uma grande quadrilha, para eles enriquecerem as custas das pessoas que precisam fazer esse trajeto diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou sei lá que seja quando for, para o Rio de Janeiro. E eu sempre me perguntei por que nós não podemos ter esse tal desse transporte de massa sobre trilhos. Não precisa ser metrô, pode ser trem. Se nós tivéssemos o trem vindo até Itaboraí, já nos ajudava bastante. Outro ponto que eu gosto sempre de colocar para as pessoas, porque não é possível ter uma barca, uma barca saindo de Niterói ou do Rio, para Maricá, e uma barca saindo de Niterói ou do Rio para Itaboraí e São Monçalo. Se os amigos não sabem, Itaboraí tem praia, sim senhor. Itaboraí tem uma localidade chamada Porto das Caixas, lá em Porto das Caixas tem praia, tem um litoralzinho, e dá para fazer lá um pia, dá para organizar aquilo lá e a barca chegar até Itaboraí. Não, mas a criminalidade tomou conta de Porto das Caixas de Itambique, se lasca o governador, expulsa a criminalidade de lá, os caras nasceram ali. Ué, então nós não vamos levar o recurso, a modernidade para os lugares porque a criminalidade tomou conta? Esse discurso é de gente que é parceira da criminalidade, está lucrando com o crescimento da criminalidade e aí não quer mexer lá na criminalidade porque ganha dinheiro por isso, de alguma maneira. Ou por propina, ou por prestígio político, sei lá, por uma série de razões. Essa desculpa de que não dá para levar a barca até São Gonçalo, na parte que é banhada pela Baía de Guanabara e Itaboraí, na parte que é banhada pela Baía de Guanabara porque não tem condições, não tem isso, não tem aquilo. Amigos, desculpem. A única razão para essa desculpa governamental é porque o governo, quando responde isso, ele é parceiro da criminalidade. E nós estamos vendo uma série de questões acontecendo aí. Graças a Deus surge, então, a Operação Lava Jato para nos ajudar nessa questão aí. Eu lembro que todas as vezes que eu falava, escrevia, tratava desse assunto através das minhas mídias, eu recebia um monte de telefonema. Flávio, cuidado, não fala isso não. Para dizer essas coisas tem que ter prova. Que prova? Prova de quê? Está aí a prova. Ministério Público, já está aí o Juiz Pretas, as investigações, deputados estaduais arrolados até o pescoço nessa vagabundagem, prefeitos da nossa região arrolados até o pescoço nessa vagabundagem, gente do Detro, gente da FETRASPOR presa, governador preso, ex-governador preso, tudo nascendo, inclusive, nessa relação promíscua e vagabunda da relação entre empresários do setor rodoviário e políticos da nossa região. Então, minha gente, é exatamente por conta desse quadrilhão que existe por aqui que o trem não vem até Itaboraí, ou até Rio Bonito, até Sul Jardim, ou até Macaé, por que não? É por conta disso. É por conta desse quadrilhão sustentado pelas empresas de transporte rodoviário que nós não temos a barca indo até Itaboraí, indo até São Gonçalo, indo até Maricá, por que não? Então, essa quadrilha que é sustentada pelo sistema rodoviário é que não permite que outros modais de transporte sejam implantados na nossa região para dar qualidade de vida à população. Lembro que quando eu trabalhava na enfermagem, e por 15 anos eu trabalhei na enfermagem, antes de ser técnico de enfermagem, antes de ser jornalista, melhor dizendo, sou técnico de enfermagem, e a maior parte dos meus colegas trabalhavam no HCN, Hospital das Clínicas de Niterói, Hospital da Mil, bons salários, etc. Eu nunca tive animação de trabalhar no Hospital da Mil. Nós tínhamos que sair de Rio Bonito 4, 4 e meia da manhã, ir até Niterói, pegar esse trânsito louco, tarado, retardado, sustentado por esses vagabundos, safados da política, para pegar o plantão 7 da manhã. 7 da manhã eu pego o plantão, larga 7 horas da noite e vai para a rodoviária esperar agora o transporte de volta para Rio Bonito. E chega em Rio Bonito, 9 e meia, 10 horas da noite, porque de novo se pega. E todo dia, isso minha gente, não tenho paciência, nunca tive paciência, e nunca trabalhei em Niterói. Cheguei uma vez a fazer um teste lá no HCN, fui aprovado e na hora de começar, não comecei, na hora que eu pensei no trajeto, no trânsito, não, deixa eu trabalhar em Rio Bonito mesmo, deixa eu ficar no Hospital de Rio Bonito, tá tranquilo, muito obrigado, não tenho paciência para isso e tal, e realmente não tenho paciência para ficar dentro de veículo e engarrafamento, sobretudo porque esse engarrafamento não é um acidente que aconteceu, um fato imponderável, uma situação que você não consegue mediar, pensar e tal, um incidente. E sim por uma questão comportamental que envolve políticos vagabundos e ladrões que usam o seu cargo para usurpar, através de suas funções, o direito que é nosso, o dinheiro que é nosso, etc. E o Rio de Janeiro, sobretudo esse quadrado que nós estamos inseridos, vivem há anos, há décadas, vivem refém de políticos vagabundos e das empresas de ônibus que, através desses políticos vagabundos e vão financiando gente ladra, safada, picareta, no poder público para que os outros modais de transporte de massa, de transporte passageiro, não sejam implantados por aqui. Essa é a razão de não termos os outros modelos, os outros modais de transporte implantados, e essa é a razão de termos tanto sofrimento através das empresas de ônibus. É isso que acontece por aqui. Há muito tempo eu falo sobre isso e, geralmente, eu sempre encontrei pessoas, não, cuidado, não fala sobre isso não, isso é um perigo. E que não sei o que, perigo por quê? São ladrão e acabou. Acabou. Está aí, todo mundo preso. Se já tivessem dado ouvido a isso que nós sabemos há tanto tempo e tivessem começado a prender essa turma desde lá do Marcelo Alencar, um monte de cagada que está acontecendo no Rio de Janeiro aí não tinha acontecido. Não foi o Cabral que inventou essa safadeza, não foi o Rodrigo Neves em Niterói que inventou essa pouca vergonha. Os demais municípios aí da região que têm lá os seus acordos escusos e picaretas com empresas de ônibus não são os atuais prefeitos que inventaram. Isso vem de trás, minha gente. Isso vem de décadas, isso vem de 20, 30 anos dessa maneira. Então, isso é uma questão extremamente importante e que precisa ser falada e compartilhada sempre. Bom, esse é o lado da moeda. Aí eu pergunto para as pessoas, geralmente nas minhas conversas eu pergunto por que, qual a necessidade, por que nós temos que ter efetivamente, por que nós temos que efetivamente ter dinheiro? Por que o político precisa do dinheiro da empresa de ônibus? Porque ele é ladrão? É só porque ele é ladrão? Não, minha gente. O político precisa do dinheiro da empresa de ônibus para comprar o seu voto, o meu voto, o seu apoio, o meu apoio. É isso. Então, no fundo, no fundo, essa galera que está extremamente prejudicada no transporte de passageiros, que anda igual sardinha em lata no transporte de passageiros nesses ônibus que trafegam aqui na nossa região, essa galera é a galera que vende o voto para o político. E o político compra esse voto com o dinheiro que a empresa de ônibus dá. Ou você que está me ouvindo aí acha que o político, ele pega o dinheiro do salário dele, o dinheiro que ele vai levar a comida para casa, que ele paga o colégio dos filhos, que ele paga o plano de saúde, que ele paga a viagem, que ele paga os seus luxos e conforto. Você acha que ele pega o dinheiro dele para poder comprar voto seu? Para poder arrumar cadeira para a igreja do Joãozinho? Para poder pagar o som da igreja do seu fulano? Para poder pagar o jogo de camisa do time de futebol de cicraninho? Para pagar tomografia, ressonância magnética, cesta básica, dentadura, telha, areia, tijolo, e tudo mais, cimento. Enquanto você acha mesmo que o político banca isso tudo, a gasolina que ele dá durante os tempos de campanha para você botar o adesivo dele no carro, você acha então que essa grana vem do salário que o cara tem? Minha gente, é o dinheiro da empresa. Todos nós que temos o mínimo de miolo, em algum momento nós já estivemos próximo do político, e na hora de pagar alguma coisa a gente escutou o cara falar assim, não, porque vai chegar um dinheiro aí, ou vai chegar um dinheiro do partido, ou vai chegar o dinheiro de alguém. Sempre tem essa história de vai chegar um dinheiro na campanha. Mas que diabo é esse de chegar dinheiro? Esse dinheiro que chega, ou é o partido que manda, e é exatamente essa grana de propina que a gente está tratando aqui, ou é o próprio empresário que, num acordo com o político, manda uma grana lá para ajudar na campanha, e essa grana é para comprar o seu, o meu, o nosso voto. Esse é o problema. Então, minha gente, existe aí um círculo vicioso nessa jogada, né? Não, e repito aqui, o Rodrigo Neves, o Cabral, o Pezão, Marcos Abraão, Anderson Alexandre, são os políticos aí conhecidos na nossa região, que estão presos, né? Ficaretas, claro que são. Mas eles inventaram a corrupção? Não, não foi eles que inventaram. Esse modelo de governar, esse modelo de fazer campanha, no Toma Lá, Dá Cá, o político, quando está no poder, e trabalha com o Toma Lá, Dá Cá, é porque em campanha, nós, eleitores, exigimos o Toma Lá, Dá Cá. Você exige que o sujeito lhe dê dinheiro para você dar o voto. Nós exigimos que o sujeito nos dê gasolina para a gente poder votar nele, e botar adesivo dele no carro. Nós exigimos do político, para entregar o nosso voto, telha, areia, para fazer o muro, ou não sei o que lá, e etc. Não, é porque a minha filha está grávida, ela vai casar, e precisa comprar um fogão, uma geladeira para ela, e mais uma caminha, que eu vou fazer uma puxadinha lá em casa, me ajuda aí. O político vai, manda uma cama, uma geladeira lá. Então, comprou isso com que grana? Você acha que comprou com o dinheiro do salário dele? Não, é da empresa de ônibus. É o dinheiro que chega do partido, e chega dessas situações. Então, minha gente, está aí um problema que atinge a todos nós, mas que tem o seu nascedor no nosso cretinismo eleitoral, e muita gente não gosta quando eu falo por isso, quando eu falo essas questões. Tem sempre aquele pessoal que fala assim, Ah, Flávio, rapaz, eu estava em tal lugar ontem, e me disseram que não gosto de ouvir o seu programa, porque você fala umas coisas muito pesadas. Não tem nada de pesado aqui. Simplesmente eu estou mostrando, como diz lá o Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Só isso. Não vou ficar aqui, minha gente, desculpa, dizendo que o político é ladrão sozinho. Porque ele não é sozinho, ele não é ladrão sozinho. O político não rouba sozinho. Para ele conseguir roubar, ele precisa de parceiros na área política, ele precisa de empresários, e ele precisa de eleitores. O roubo só se concretiza quando você consegue ter essa quadrilha montada. Aí é possível fazer essa canagem. Agora, se o político estiver precisando roubar, o cara trabalha, o político que tem acesso a Petrobras, aí ele chega na Petrobras e fala assim, ó, eu quero pegar um dinheiro aí. E aí o presidente da Petrobras fala, não, não vai pegar não, parceiro, porque aqui a coisa é séria. Ele não vai conseguir. O político chega lá, naquele empresário tal, meu irmão, olha só, eu preciso aqui do dinheiro, da propina aqui, da grana da merenda, da subvenção aí do transporte público. O cara fala, meu irmão, comigo não vai ter isso não. Ele não consegue roubar. Agora, para ele roubar, ele vai precisar de pessoas que estejam junto com ele. E o eleitor, ele age igual o político. Quando ele chega na época da campanha, ele procura o sujeito e fala assim, você vai ajudar a gente aí com o quê? Aí o político pergunta, do que você precisa? Disso, 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 disso. Bom, ou o político dá tudo o que ele pede, ou fala assim, ó, posso te ajudar com isso, 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 o restante você pede a outro aí. E aí o cara já vai para outro. E esse outro também tem que ter um acordo lá com o político para poder atender. Minha gente, assim não tem condições. Não é assim que a nossa sociedade vai desenvolver. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para a rapaziada que está acompanhando a gente. A minha amiga Meryon Frias, abraço para você. Flávio, você é o melhor. Diz aqui, como diz nosso Tarquin, diz aqui minha amiga Meryon. Maria Cláudia Vasconcelos, Nilton Siqueira, Miriam Gonçalves, né? E vamos passando por aqui. Flávio, a UPA de Rio Bonito está caindo, caindo aos pedaços, né? E a minha amiga Meryon diz que essa mudança tem que ser nas pequenas coisas, perfeito, exatamente isso. Então, minha gente, ao falar aqui sobre a questão do Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, eu não posso deixar de lembrar que com você, que está ligado aí na nossa programação, desse assunto que é extremamente importante. E para comprovar para você que está aí ligado na nossa programação, aquilo que eu estou dizendo para você, olha só, você que está me ouvindo aí, você que está ligado na nossa programação, eu vou reproduzir para você aqui, é, minha gente, uma reportagem de 2013, campanha do senhor Pezão, aliás, reportagem não, uma peça, uma peça publicitária, campanha do senhor Pezão, sobre algumas realizações que aconteceriam aqui na nossa região, a famosa linha 3 do metrô, é, é, a famosa linha 3 do metrô, é uma arte, assim, extremamente bem produzida, você que está aí ligado no nosso programa, eu faço questão que você acompanhe, olha a promessa do senhor Pezão, e detalhe, é algo perfeitamente factível, possível de acontecer, mas não acontece por conta do lobby das empresas de ônibus, que custeia uma série de políticos para que melhorias como essa que eu vou aqui apresentar para você agora, não aconteçam. Detalhe, foi promessa do senhor Pezão durante a campanha, mas essa promessa do Pezão aqui, ela foi simplesmente colocada aqui num gráfico bacana que eu vou mostrar para você agora, mas esse assunto já vinha sendo tratado há muito tempo, há bastante tempo, e eu faço questão de apresentar para você, que está ligado aí na nossa programação, você vai gostar do que você vai ver aí na nossa transmissão aqui. Se liga, olha só que bacana a promessa que o Pezão fez numa melhoria para nós aqui, nós aqui da região, da região metropolitana 2, chamada, Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Tanguai, Itaboraí, Maricá, esse cachoeiro, esse trecho nosso aqui seria beneficiado, só que isso aqui era apenas para poder conquistar o nosso voto, porque no fundo, no fundo, não existe interesse dos políticos das grandes cidades, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Itaporaí, que obras como essa saibam do papel, porque está todo mundo na caixinha da FETransport, a gente sabe disso, e as investigações do Ministério Público estão mostrando isso aí. Olha só, minha gente, que coisa bacana, vou mostrar agora para você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo. Olha aqui, que modernidade, que bom que seria se esse projeto aqui saísse do papel se os nossos políticos não fossem tão vagabundos. Olha que bacana isso aqui. Os moradores de Niterói e São Gonçalo vão ganhar um moderno sistema de transporte leve, confortável, eficiente e ecologicamente correto, que garantirá a mobilidade entre essas duas cidades. trata-se do sistema de monotrilho da linha 3, incluído no PAC Mobilidade Grandes Cidades, uma parceria entre os governos federal e estadual que vai melhorar a mobilidade urbana e assim a vida de aproximadamente 1 milhão e 700 mil pessoas. A nova linha de monotrilho deve transportar em torno de 350 mil passageiros por dia. Estão previstas 14 estações ao longo de um percurso de aproximadamente 22 quilômetros. Araribóia, a primeira estação, será construída próximo à atual estação das barcas e irá compor o caminho Niemeyer. O usuário terá acesso às barcas, ao monotrilho, aos ônibus municipais e intermunicipais e ao futuro VLT de Niterói, através de um grande terminal de integração que atenderá cerca de 600 mil passageiros por dia, a ser implantado pela Prefeitura de Niterói no âmbito da requalificação da área central da cidade, o projeto Enseada Real. O monotrilho da linha 3 será construído em via elevada devido ao baixo custo em comparação ao modelo subterrâneo, tornando-se economicamente viável. A via passará sobre as alças de acesso da ponte Rio-Niterói. Um projeto de urbanização em Barreto vai revitalizar a área da antiga estação de trem, atualmente desativada. Ao lado da estação Barreto será implantado um pátio para a realização de pequenos serviços de manutenção dos trens. Calcula-se que 60% dos usuários da linha 3 terão como destino a cidade do Rio de Janeiro. A estação Vila Laje é a primeira estação em São Gonçalo, a segunda cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro com aproximadamente um milhão de habitantes. A região ainda não possui uma estrutura de transporte de massa. O projeto foi idealizado para oferecer uma alternativa aos atuais deslocamentos, realizados exclusivamente através de um sistema rodoviário deficiente, que provoca graves retenções de tráfego, refletindo negativamente na economia local e no meio ambiente. No coração de São Gonçalo, a estação Zé Garoto terá dois acessos para atender a significativa demanda local. Esse sistema de transporte moderno e eficiente encurtará o tempo de viagem entre Niterói e São Gonçalo, principalmente nos horários de pico. Atualmente, o percurso chega a ser feito em duas horas. Com a linha 3, o tempo de percurso será reduzido para 40 minutos. em todas as estações está prevista a implantação de acessos por meio de elevadores para portadores de necessidades especiais, escadas rolantes e saídas de emergência. A estação Baixindiba será implantada próximo à BR-101, permitindo assim mais uma integração intermodal, pela facilidade de acesso através da rodovia Niterói-Manilha, essa estação terá condições de receber a demanda proveniente de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacô e Magé em direção a Niterói e ao Rio de Janeiro. A manutenção dos trens será feita no pátio de Guaxindiba. A parceria firmada entre o governo do Estado e a Petrobras possibilitará que a continuação do ramal ferroviário entre Guaxindiba e Itambi seja transformada em uma via de acesso especialmente destinada ao transporte de cargas pesadas para atender ao Comperge. A faixa de domínio desta via, com aproximadamente 30 metros de largura e pista de rolamento com 10 metros será totalmente cercada e monitorada, garantindo assim sua segurança e preservação. Esse novo acesso servirá de base para a futura expansão da linha 3, que vai resultar em mais duas novas estações. A estação Itambi, que fará a integração com o Comperge através da estrada com vento e a estação Visconde de Itaboraí, estação terminal, totalizando assim aproximadamente mais 14 quilômetros. O Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, o Comperge, será responsável pelo desenvolvimento de Itaboraí e dos municípios adjacentes, expandindo novas dinâmicas positivas para todo o Estado do Rio de Janeiro. Finaliza-se assim a primeira etapa da linha 3, rumo à integração com o Comperge. O sistema de monotrilho estabelece um patamar de modernidade para a mobilidade urbana, garantindo mais qualidade de vida para a população. E aí, minha gente, o que vocês acharam da campanha? O que vocês acharam dessa arte? O pessoal nem lembra, né? O povo, às vezes, nem lembra, alguns nem viram, mas isso foi campanha de Pesão. Em 2013, recebemos aí essa arte e era a campanha do glorioso Pesão que se fosse reeleito para manter o legado do Sérgio Cabral, a nossa região ganharia essa ferramenta aí extremamente importante, muito bacana. O que vocês acharam? Que maravilha, não? É, minha gente, pois é. Mas tudo isso aqui estava planejado para o glorioso Sérgio Cabral, para o Pesão, para o Alomel, para o Pisciani, toda essa camarilha que está presa, botar dinheiro no bolso. Ninguém está preocupado aqui com não sei quantos milhões de pessoas que seriam transportadas por dia. Ninguém está preocupado aqui com a modernidade da questão. Não tinha ninguém preocupado aí com a questão do Comperge e tal. Se estivessem realmente preocupados, o Rio de Janeiro não estaria nessa quebradeira. O Rio de Janeiro não estaria nesse momento difícil em que vive e esse projeto teria saído do papel. Mas não saiu do papel porque, logicamente, que as empresas de ônibus, as empresas de transporte ou do viário, diante de um projeto dessa magnitude aqui, perceberam que perderia, perderiam passageiros, perderiam força financeira. E aí, minha gente, quem mais meteu a mão no cofre para fazer com que o governador e seus capangas na arte de assaltar o Rio de Janeiro, colocassem na gaveta e não tirassem mais de lá esse projeto tão bacana que nós acabamos de ver aí. Flávio, você não pode dizer isso. Posso sim. Sempre falei. Sem ninguém estar preso, eu sempre falava. E hoje, com esse monte de gente preso, detalhe, não tem mais gente garrada porque o vagabundo do Gilmar Mendes solta, todo dia solta um picareta, um ladrão desse aí. O sujeito nocivo à sociedade é esse Gilmar Mendes. Recentemente, o ministro Ricardo Levandóvis, que se doeste do STF, deu voz de prisão a um cidadão que se dizia envergonhado com o STF. Ele deu voz de prisão no rapaz. Bom, alô, seu Ricardo Levandóvis, se existe alguém que envergonha o poder judiciário brasileiro, é esse Gilmar Mendes, sempre colocando na rua vagabundos que assaltaram o Rio de Janeiro, que destruíram a economia e o estado do Rio de Janeiro através do seu larapismo. Eu não sei se existe essa informação, essa palavra, se não tem, estou criando aqui agora. Larapismo é derivado de larápio, ladrão. Então, empresários que através do seu larapismo destruíram o Rio de Janeiro e o Gilmar Mendes sem fazer nenhuma cerimônia, bota essa gente na rua sem nenhuma preocupação com aquela boca de caçapa que ele tem tentando justificar o injustificável. Bom, penso que se o ministro Ricardo Levandóvis está preocupado com a honra do Supremo Tribunal Federal, ele disse que deu voz ao rapaz porque estava preocupado com a honra do STF. Está preocupado o Gilmar Mendes com o Ricardo Levandóvis com a honra do STF? Peça para prender o seu colega de toga, Gilmar Mendes. Esse picareta tem envergonhado não é só o STF, não, tem envergonhado a justiça brasileira como um todo, colocando na rua vagabundos sabidamente, comprovadamente corruptos e ladrões que destruíram o Rio de Janeiro. É bom que a gente diga isso aqui. Então, já que o Ricardo Levandóvis que mandou prender lá um rapaz que fez uma manifestação num voo de São Paulo para Brasília, estava preocupado com a honra do STF, mandou prender o cara, não estou eu dizendo aqui, manda me prender também, Levandóvis. Eu também tenho vergonha do Supremo Tribunal Federal e por conta de figuras como esse Gilmar Mendes, é que nós temos vergonha do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, somos obrigados a falar dessa maneira aqui. E ainda, minha gente, aliás, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Julinho Nunes, que fez o evento dos carburados aqui em Tanguá ontem, evento bem bacana, daqui a pouco vou mostrar aqui umas imagens para os amigos do evento dos carburados. e a minha amiga Lutiana está dizendo aqui que é um sonho, é um sonho, Lutiana, essa arte que nós vimos aí, essa locomoção toda que nós queríamos entre Niterói e São Gonçalo. Eu concordo com você que realmente seria muito bacana se nós conseguíssemos isso, mas, infelizmente, nós não conseguimos. Infelizmente, nós não conseguimos. E por falar, e por falar, em envergonhar, envergonhar o poder judiciário, é, minha gente, por falar em envergonhar o poder judiciário, tem mais uma, mais uma notícia que saiu hoje no Jornal Globo, que eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade também para discutir com você que está ligado aí na nossa programação sobre esse assunto que também nos deixa envergonhados. Eu acho que todos nós, quando ficamos sabendo dessa notícia, ficamos envergonhados. E é relacionada ao senhor Ciro Darlan. O Ciro Darlan tem sido, está sendo investigado, é suspeito de soltar presos mediante pagamento de propina. e está sendo investigado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, por conta dessas questões todas aí, envolvendo cada sentença dessa aí, que o Ciro Darlan teria vendido a presos aí, aqui do Rio de Janeiro, teria custado o valor da ordem de 50 mil reais, segundo a reportagem do jornal O Globo. Perguntado sobre o assunto, Ciro Darlan diz que é bom que se investigue mesmo, né? Então, é isso aí, é ótimo que eu esteja sendo investigado, respondeu Ciro Darlan a reportagem do jornal O Globo. E aí, alguém me perguntou, mas por que essa certeza? Minha gente, a empáfia do senhor Ciro Darlan em dar essa resposta de que é ótimo que ele esteja sendo investigado, é porque ao longo da sua carreira, esse senhor se entrou por determinados caminhos para ajudar políticos, vagabundos e picaretas, tal qual Gilmar Mendes, que a gente estava falando lá da STF, e ele sabe que se estourar alguma bomba para o lado dele, ele vai simplesmente pegar o telefone, dar uma ligada para alguém e falar me ajuda aí, porque eu te ajudei ali atrás. Ele vai fazer isso, lógico que ele vai cobrar favores que ele já fez na condição de uma das figuras proeminentes do judiciário aqui no Rio de Janeiro. E aí, destacar para os amigos que estão preocupados que isso também acaba envergonhando o poder judiciário. Para aqueles que não conhecem a história, vale lembrar que esse Ciro Darlan que está sendo acusado de vender sentença para soltar presos que estavam aqui no Rio de Janeiro, é o mesmo Ciro Darlan que numa madrugada, durante um plantão judiciário, há cinco dias das eleições municipais aqui em Rio Bonito, daqui de Rio Bonito, no ano de 2016, ele autorizou um candidato inelegível a participar do pleito. O senhor Mandiocão, que por acaso hoje governa a cidade, não podia participar do pleito. estava com contas rejeitadas pelo Judiciário, pelo Judiciário, não, Minto, desculpa, pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal que acompanhou no ano de 2013 o parecer contrário do Tribunal de Contas às contas do ex-prefeito José Luiz Antunes, prefeito Mandiocão que hoje está à frente do município. Mandiocão se tornou inelegível, se tornou ficha suja e não podia participar das eleições de 2016. mas por conta de uma canetada num plantão judiciário dado durante a madrugada o senhor Ciro Darlan permitiu que o Mandiocão participasse do pleito e aí tem aquela parceirada com o eleitorado que eu sempre falo. Além do Ciro Darlan permitir que o Mandiocão todo cagado participasse das eleições, o eleitor que não tem a honestidade e a ética como principais orientadores na hora de dar o voto votou em sua maioria no Mandiocão que acabou eleito e hoje está governando a cidade. E tem aí um monte de gente choramingando por conta do governo ruim que o senhor Mandiocão está fazendo. A praça está enfeitada, está bonita, está lá com as luzes acesas, bem bacana a nossa praça Fonseca Portela por conta dos festejos de Natal, mas não é, eu não sou idiota, não é por conta de uma praça enfeitada, bonita e arrumada que eu vou esquecer o que aconteceu ali em 2016 e esquecer que outros setores da administração pública da nossa cidade não estão funcionando. Então, senhor Ciro Darlan, o senhor também nos envergonha. Então, alô Ricardo Lewandowski, o ministro lá do Supremo Tribunal Federal que, para defender a honra do Judiciário do Supremo Tribunal Federal, deu voz de prisão ao Cristiano Ascioli, advogado que estava no avião durante um voo dizendo que estava com vergonha da justiça. Pois é, alô Ricardo Lewandowski, esse senhor, o tal de Ciro Darlan, também é uma vergonha ao Judiciário. O sujeito permitiu que um candidato inelegível por estar com as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara de Vereadores participasse do pleito. Então, é uma vergonha dupla. manda prender-se também o Ricardo Lewandowski porque é uma vergonha isso que aconteceu. E nós não podemos deixar de tratar desse assunto aqui com você que está ligado na nossa programação. Minha gente, antes de eu ir no intervalo comercial para tratar de outros assuntos aqui interessantes, eu quero aproveitar, vamos dar aqui uma descontraída e lembrar, vamos dar uma descontraída aqui, e falar do encontro dos carburados que nós tivemos ontem. É, tivemos lá o encontro dos carburados ontem, tivemos o encontro, o primeiro encontro dos carburados ontem em Tanguá, no antigo posto Garoupa, né, e eu quero mostrar aqui para os amigos que estão ligados aí na nossa programação, algumas imagens que eu preparei lá, que eu coletei, fiz algumas fotos, né, e quero reproduzir aqui para a rapaziada que está acompanhando a gente. Eu falei ainda agora que quando você percebe que veículos que fizeram parte da sua infância são considerados antigos, significa que você também está antigo, né, eu ontem descobri que eu estou antigo também, porque, ó, esse opalão vermelho bonito que está aqui e o veraneio lá do meu amigo Davi que está do lado dele ali, eu cansei de ver na minha infância, aliás, eu tinha vontade de ter uma pala desse aí também, né, tinha uma Fiat 147 muito bonita também lá na, lá no encontro, né, uma Fiat 147, muito bonitinha, toda arrumadinha, né, e a Fiat 147 também é um carro que eu vi novo, bonito, no tempo que eu era criança, rapaz, e hoje é considerado antigo, né, tem aí um caro manguia, tinha um pumba lá também, veículos, né, uns veículos bem bacanas, estavam expostos ontem lá também, é um conjunto de Chevetes, né, Chevette é um carro também, que eu lembro bem da minha infância dos Chevetes, né, da Chevrolet, difícil de bater botão esses carros, hein, depois que ele começava a bater botão, então rodava uns seis anos, o tal do Chevette, um veículo bem bacana, tinha um Chevette lá com cara de, com cara de que estava velho, né, que estava enferrujado, mas não, aquilo ali era, ele é trabalhado dessa maneira mesmo, um veículo muito interessante, mostrando aqui para os amigos que estão aí ligados na nossa programação, então, Opalas, Fusca, Corcel, foi o que nós tivemos ontem lá no evento, né, bem legal, lá no antigo, no antigo Garoupa, hoje, posto JR, né, o primeiro encontro dos carburados, uma Kombi, uma D20, né, uma caminhonete bacana lá também, eram carros que estavam ontem lá, expostos no encontro de carburados, e a música, é, teve lá, aquele hit dos anos 80, né, tínhamos Brasília, tínhamos Fuscas, né, e tal, uma série de veículos que estavam por lá ontem, né, eu quero cumprimentar os meus amigos antigo mobilistas aí de Tanguá, o glorioso Julinho, o Lucas, né, moçada toda que estava organizando ontem o evento, e, segundo eles me disseram, esse será o primeiro de muitos eventos que nós teremos em Tanguá, é, mostrando aí essa, esses encontros, né, de veículos aí, bem bacana, é sucesso aí para a rapaziada que organiza tudo isso. Minha gente, na sequência, vamos seguir falando aqui sobre assuntos locais aqui de Rio Bonito, vamos falar sobre a questão das associações de moradores, é um assunto bacana que você precisa acompanhar, fica de, fica de antena ligada aí, mas eu preciso ir ali no intervalinho comercial e volto já com o nosso programa Flávio Azevedo para você, que está ligado na nossa programação. O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O GRAM oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados, priorizando sempre a qualidade dos serviços. O GRAM Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAM Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região. Em Rio Bonito, em dois endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302 e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, três endereços, Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM, na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial, sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, A Casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca apresa pela qualidade dos seus produtos, e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou alacarte, o restaurante Sabor Carioca, funciona diariamente, das 11 às 16 horas, e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21, e o telefone 979 90 9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp, e receba seu medicamento em domicílio, e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado, o que você precisa e encontra na Clínica Viver Med. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra, e muito mais. Equipamentos de ponta. Viver Med é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Med está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a clínica Viver Med. Preço baixo, qualidade e bom atendimento você encontra na Terefrutas Rio Bonito. Padarias, frios, laticínios, conservas, cereais, produtos de higiene e limpeza, massas, bebidas e a especialidade da casa. Frutas e legumes, fresquinhos e selecionados. Na Terefrutas Rio Bonito, você tem variedades, qualidades, produtos especialmente escolhidos pra você e estacionamento próprio. Aos sábados e domingos, experimente o gostosão de Rio Bonito, o melhor frango assado da cidade. Terefrutas Rio Bonito, rua 15 de novembro, número 226-228, centro, telefone 2734-3126. Atenção, venha conhecer a nova loja de planos de saúde, Bragança Corretora, na Rua do Tomatos, próxima rodoviária, em frente ao sinal, no centro de Rio Bonito. Lá você vai encontrar todos os convênios, Unimed, Amil, Bradesco, Sul América, Golden Cross, Assin Saúde, planos odontológicos e outros, planos individual, familiar e empresarial. Venha nos fazer uma visita ou ligue 2734-1376, 2734-1376, Bragança Corretora. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária de confiança, avaliação justa e precisa. Não perca tempo, você encontra a GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. Fui na casa da Carol e vi que ela estava triste. Então percebi que estava faltando alguém na casa dela. Era isso! A vovó Teresa não estava ali. Fiquei preocupado. Ela disse que a vovó tinha ido morar em outro lugar, que a mãe dela achou melhor, porque assim a Carol teria um quarto só pra ela. Falou que a vovó Teresa não ia mais dar trabalho, porque além de estar cega, agora eles não precisariam mais trocar a fralda dela. Chamei a Carol pra visitar a vovó. Dona Teresa ficou muito feliz quando a neta deu um abraço nela. Combinei com a Carol que todos os dias iríamos ver a vovó. Até que um dia a vovó não estava mais lá. A Carol ficou muito triste. E a dona Renata também. Dessa vez, ela não reclamou da vovó. Disse que o coração estava apertado. Apertado de saudade. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais, localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734 1656. De terça a domingo, o Boteco do Miranda recebe você e sua família num dos ambientes mais aconchegantes da cidade. Pizzas, tira gosto, comida de boteco, chope e cerveja na temperatura certa, é no Boteco do Miranda, onde você encontra excelente serviço de entrega. No centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, número 348. Nos fins de semana, música ao vivo e sempre à sua disposição, o tradicional atendimento. Telefone 2734 5061. Boteco do Miranda. Venha conferir. Cravado na Serra do Sambê, em seis alqueires de Mata Atlântica Preservada, no Instituto Flor do Amanhecer, oferece atividades de recuperação e regenerativa. Spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, bioressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias a Ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quielianografia, cursos de eneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping, o Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700, na Bela Vista, em Rio Bonito, o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766, Instituto Flor do Amanhecer. Bom dia! Foi aqui que pediram o gás? Foi! Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-720-267 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR-Petrobras, pode confiar, é Ligue e gás. Se tem um lacre verde da BR-Petrobras, pode confiar, é Ligue e gás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimeste, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimeste. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil. Funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Deu um trato no visual na AB Barbearia, direção Anderson Barreto, telefone 981970459, em Rio Bonito, AB Barbearia. Música Música YJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado, em todos os momentos. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente, vamos em frente. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um abraço grande aos amigos que estão sempre ligados na nossa programação. Sucesso a rapaziada que está sempre nos prestigiando por aqui. Um abraço grande. E vamos, então, mandar aqui agora um alô, um abraço para a rapaziada que hoje completa mais um ano de vida. Vamos lá, pode ser? É uma sala que hoje está aniversariando. Beleza, minha gente, então aniversariando hoje, completando mais um ano de vida. Deixa eu mandar aqui um abraço grande aqui, completando mais um ano de vida nesse dia 10 de dezembro. Opa, deixa eu achar aqui a minha listinha. Paulo Artes, meu amigo Paulo Artes, grande abraço para ele. Minha amiga Vivian Carvalho, esposa do Filipinho, lá da banda Estratégia. Abraço aí para o meu amigo Filipe, grande guitarrista. O meu amigo Antônio Boluto, lá na Serra do Sambê, grande Antônio. Abraço aí para o Antônio, parabéns, muitos anos de vida. Carla Azevedo, completando mais um ano de vida hoje também. O glorioso Alfredo Júnior, meu amigo Maikinho. Maiko André Goetete, filho do meu amigo André Goetete, presidente da CDL de Rio Bonito, da Câmara de Dirigentes Logísticas nosso aqui. O Scotta Soares também completa hoje mais um ano de vida, parabéns para ele. E o glorioso Luiz Alberto também, aniversariando hoje. Luiz Alberto trabalha lá na Soneca. Um abraço aí para o meu amigo Luiz Alberto. A minha amiga Maria José do Espírito Santo, educadora tradicional aí da nossa cidade, chamada de Zezé também, pela rapaziada que a conhece. E o Everardo Marins, completa hoje mais um ano de vida também. Everardo Marins é irmão do ex-vereador Eduardo Marins. São aniversariantes de hoje. Eu quero mandar um abraço aí para a rapaziada que está acompanhando a gente. Parabéns, muitos anos de vida. Minha gente, quatro horas da tarde, vamos aqui finalizando a nossa programação, agradecendo você que está conosco aí, nos prestigiando, ligados na nossa programação. Lembrando então para você aqui da Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você. 3634-1048 é o telefone da Baeta Gás. Farmácia de Manipulação Natural da Terra, referência aqui no setor de manipulação. Lembrando que a Farmácia Natural da Terra tem agora a lógica do WhatsApp, né? Você liga, manda um WhatsApp para 97990-9353, manda uma foto da receita e você consegue encomendar sua medicação pelo WhatsApp sem sair de casa e receber também pelo SEDEX. Então, bacana a iniciativa da Farmácia de Manipulação Natural da Terra, 2734-2883 é o telefone deles lá, aqui em Rio Bonito e funcionando na Rua dos Bancos. E em Itaboraí, 235-3190, funcionando lá na Rua Fidelis Alves, número 44. Deixa eu lembrar que para você é da Space Life, onde você encontra especialidades com psicologia, psiquiatria, pediatria, gastrogeriatria, clínico geral, no centro de Rio Bonito, lá na Travessa Zé Bidala Elael, na Rua da Boticária, né? Onde a clientela também encontra um café e uma livraria, né? Num único lugar. Segunda a sexta, em um horário comercial, telefone lá da Space Life, 2734-2823. Bragança, corretora de planos de saúde, Alessandra Kelly, lá no comando, no centro da Rua do Tormatos, no centro de Rio Bonito, na Rua do Tormatos, número 129, de segunda a sexta, de 9 às 18, 9 às 19 horas, né? Sábados também funcionando até às 14 horas. 2734-1376, anotem o número, 2734-1376. Bragança, corretora de planos de saúde, ligue ou visite e faça uma cotação que certamente você vai gostar. Escola Criar, meus amigos, aqui em Rio Bonito, é referência em nossa cidade, referência de educação em nossa cidade. Instituto Flor do Amanhecer, grande abraço aí para a rapaziada do Instituto Flor do Amanhecer. Meu amigo, meu amigo doutor Nogueira, grande abraço para ele, 3634-7766, é o telefone do Instituto Flor do Amanhecer. GEM Imóveis, locação, compra, venda, Instituto Jurídico Próprio, conta concessão número 93, GEM Imóveis, né? E também, sabor carioca, né? Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinho e quero mais, rodovia BR-61, quilômetro 269, aqui no Parque Indiano em Rio Bonito, sistema self-service, né? E a la carte, né? O restaurante funciona diariamente de 11 às 16 horas, né? Por lá, você também encontra no sabor carioca, com pão com linguiça, hambúrguer artesanal. É, meu amigo, agrade o seu paladar lá na sabor carioca. Boteco do Miranda, né? Agora com karaokê, dias atrás eu estava comendo uma pizza lá, aliás, a minha pizza preferida é a marguerita, né? E era exatamente a pizza que nós tínhamos lá naquela hora. E a pizza, enquanto a gente comia pizza, a rapaziada estava no karaokê lá fora, né? Estava fazendo sucesso o karaokê lá na boteco do Miranda, né? Um abraço para o meu amigo Gustavo. Clínica Viver Médio, minha gente. É a rapaziada aí da meu amigo Mauro, né? A rapaziada toda aí que está sempre nos prestigiando. Viver Médio é viver com saúde. Rua João Carmo, número 206, em frente ao Hospital Regional da Cibargas. Viver Médio trabalha com preços especiais. Faça uma visita e comprove uma série de especialidades, dentistas para você. E também na padaria Guimeste, na Avenida Manoel Duarte, oferecendo o melhor da padaria e confeitaria para a sua clientela. Pãozinho fresquinho e torradinho, com sabor de quero mais também. O bom atendimento é lá na padaria Guimeste. Terefrutas, meu amigo Leandro, aí atento. Meu amigo Leandro dizendo que agora do Natal deve ter alguma coisa bacana, alguma promoção, premiação para a galera. Está sempre ligado aí na Terefrutas. Abraço para o Leandro, sucesso. Beijo no coração, meu amigo Leandro. Terefrutas, centro de Rio Bonito, 2734-3126. E Gran Medicina Laboratorial. Rio Bonito, Niterói, São Moçado, Itamoraí, Tanguá. Tem Gran Medicina Laboratorial, 2734-0481. É o telefone. Drogarias Viva Mais, 2734-1656. Lá o telefone. Meu amigo Laerte, à frente da rapaziada lá da Drogarias Viva Mais, para você que está aí ligado à nossa programação, 2734-1656. É o telefone da Drogarias Viva Mais. É isso, minha gente, nossos parceiros e colaboradores. A gente volta amanhã aqui no programa Flávio Azevedo com mais uma atração para você que está ligado aí no nosso programa. Beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho. Os amigos que estão sempre nos prestigiando. Obrigado pela atenção de todos. E a gente volta amanhã com outra programação. Valeu, minha gente. Abraço grande. Sucesso para cada um que está sempre aí nos prestigiando. E a gente vai ficando por aqui com o programa Flávio Azevedo. Valeu, abraço, minha gente. Fiquem na companhia de Papai do Céu. Valeu. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo.